No jardim nasce as rosas com seu sublime perfume Do querer bem nasce sempre o malvado do ciúme Do amor nasce briguinha, isto vem pelo costume Da paixão nasce a saudade, no peito aumenta o volume Ai, 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 ai No peito aumenta o volume Do fuxico nasce intriga, seja em qualquer caminho Na gente nasce a coragem pra encontrar rosa de espinho Em meu bem nasce firmeza com muito amor e carinho Do peito nasce o suspiro, do coração é vizinho Ai, 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 ai Do coração é vizinho Da lei nasce o direito com muita sinceridade Da viola nasce a música trazendo a felicidade Do homem nasce o trabalho com muita dignidade E da terra nasce tudo para o bem da humanidade Ai, 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 ai Para o bem da humanidade Do homem nasce roba Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti